Música 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 Vai Lucas Bora Bernardo, bora Bernardo Escanteio, 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 escanteio É nossa É nossa É o Bernardo Escanteio, escanteio Escanteio, vem aqui no canto, ó Vai moleque, lá na boa, boa Música No meio, Matheus Música Vai Matheus Vai Matheus Vai Lucas Ai caralho Vai sair, vai sair, Brian Música 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 Ajuda-se Ajuda-se Música Vamos, eu quero ver Vamos, meu Deus Ajuda-se 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 Música Música Olha só, 1,8 Saiu e não voltou É nossa! Matheus! Está embolando, Matheus! Tira! Tira! Bora, bora, bora! Volta, volta, volta Traz atenção, filho, para em cima Vamos, Lucas Vai, vai, vai Vai, Matheus 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 Vai Saiu 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 Saí Ponto na boa Sai Sai Vai Que Boa Corre, Digon Corre, hein É E E E E E E Vai, 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 vai Vamos! Vai! Vai na bola, vai na bola! Vai, vai! Vai lá! Vai Pê! Vai Pê! É isso, vai Pê! Vai Pê! Vai Pê, vai Pê! A espalha irpã vai para a área! Pago воды! Mas é muito RV! E aí, Zapatê! Vamos, vai! Aê, bom! O Henrique! Bate! Ô, cabelo! Hoje não é dia de inventar, cabelo! Já tá combinado! Aê, Miguel! Aê, Miguel! A CIDADE NO BRASIL 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 A BOLA E ATRÁS DO GOL A CIDADE NO BRASIL 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 VINHA BORA VINHA BORA A CIDADE NO BRASIL É... Eu acho que isso é muito bom. Eu gostei muito. É muito legal. É isso. E as pessoas estão no Brasil, não estão animados. Eu estou de novo. Você está hoje. Eu estou de novo. Vai na frente, Antony! Vai, João! É aqui atrás, professor! Lucas! Lucas! Era você, Lucia! Calma! Boa, vai na gol! Boa, vai na gol! Calma, Calma! É aqui, olha aqui! Vai, 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 vai! Toca! Vai, vai, vai! Toca! Vai, vai, vai! Toca! Velto! Velto! Isso! Fura! Vamos, Bernardo! Vai! Bate pro gol! Nossa! Arthur! Arthur! O que você tá fazendo aí? Vai buscar, Bernardo! Presta atenção! Mais pro meio, Arthur! Mais pro meio, Arthur! Mais pro meio! Olha lá as águas aí! Bora, João! Traz ela! João! Traz ela! Quebra isso! Quebra! Vai pra cima, João! Ô, ô, João Vito! Tava em cima do zagueiro! Vai pra cima do zagueiro! Boa! Boa! Bora! Ô, tá aqui! Bora, Bruno! Bora jogar! Vamos jogar, meu! Pede a bola! Tira, tira, tira Tira feio Bola pra frente, tabuão, bola pra frente Quebra, Matheus Ué, tu, não fica parada aí não, cara Esperando o que? A bola chegar? Pode começar a correr? Ah, nossa A dor de falta Miguel! 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 Obrigado, Miguel! Vai para o seu palinho, que é logo? Vai para o seu palinho, meu Deus Oi, João Vitor Espera Não tem impedimento não, não tem impedimento não Abre, abre Marca Miguel! Marca Miguel! Marca Miguel! O que é? 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 Tira agora! Vamos lá! Toma o tiro! Vamos lá, filho! Vamos lá! O que é? O que é? O que é? Vai lá, negão! Vai! Vai! Tira! Vai! 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 Os moleques vão matar nós do coração! Vai filho, vamos, vamos, vamos Vai no primeiro gol, vai na porta do goleiro Aí moleque, olha isso aí Tira, vai Sua goleiro Vamos Tabuel, vamos Tabuel Acerta, acerta Acerta Matheus, acerta Arthur Aí Vamos Lucas, foi bem, foi bem Vai Luquinha, Luquinha entrou no jogo, meu Reinaldo na bola Reinaldo, caramba Passa no ombro, vai Boa 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 Vem, sai, vem, vai pra cima, cara Fecha, fecha Vai Luquinha, vai Luquinha, vai Vai pra cima, filho Bora, boa Bora, fora, gente Isso, Miguel Tira Tira Ei, nossa Vai Luquinha, cara Caralho Bora, bora, bora Volta Bora, Gil, bora Bora, Gil Até o fim Bora, lateral Pega aí Vamos Boa Boa, João Boa 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 Ai, não Tá doido, mano Tá doido, mano Falta aí, não Como é que guarda Pega a bola, meu Pega Bota essa bola e bate o gol Você, japonês, vai pra pavaria Duita nacionalidade Vamos Os outros pessoal aí Vocês estão jogando Só pra todo mundo, meu Batulho, direita as costas Direita as costas, Arthur Aperta lá, Daniel Aperta lá, Daniel Aperta lá dentro da área Aperta lá dentro da área Aí você não faz soldão Aperta lá dentro da área Vai saltar Suas costas Atenção, Arthur Atenção Nossa Nossa Calma, calma Calma, São Paulo inteiro Calma, a gente tá ganhando Calma Calma, tá doido aqui, ó Calma, calma Calma, calma Mas o meu zagueiro Para que gritar, joga a bola Devagar Boa Que isso, Júzão Pelo amor de Deus Basta essa foto aí, Daniel Vai na barreira, filho Vai que o goleiro vai soltando, vai lá Fica pro rebote, que caso tiver Pra fora Tá muito aqui Vai, João Vai, João Vai, João Era pra bola 15x15? 20x20 20x20 Tá fichado, tá, menina Vai, Lucas Fichado, 20x20 Fichado ou só, 20x20 É, 20x20 Esse dois vai pegar bem na bola, velho É, isso, tem que ficar no gol Pode ir lá, pode ir lá Pode ir lá, pode ir lá Tá em dois, tá em dois Bate no gol É gol, Bernardo Olha esse golaço Puta merda Puta merda Boa, Bernardo Boa, Lucas Nossa Calma, calma Tá marcando o tempo, ó Tiago, né Tá bom? Tá bom Tá bom Vai, vai Volta Volta Tome praia Tome praia Tome praia Vamos Tome praia Tome praia Tome praia Vem, tá Tome praia Vamos 露, vai Sem falta, Agu Sem falta, Agu Nossa Calma que a gente tá ganhando, calma. Na boa, Juizão, na boa, Juizão. Na boa, Juizão. Caramba, não pode colocar. É o que isso aí? É galé. Não, não foi falta não, professora. Professor, cara. A roubada é foda, hein? Arthur, aqui, Arthur. Aqui, Arthur. Aqui, coleirão. Aperta, aqui é nossa. Aperta, aperta. Aperta, Edu. Aperta. Arthur. Boa. Cargueirão. Linda, linda, Edu. Atenção. Alô. Ô, Lucas. E aí? Combinamos o quê, Lucas? Vai, Lucas. Vai, Lucas. Agora, Cataluña. Bora, Marcel. Vamos, Lucas. Vai, Lucas. Vamos, Lucas. Vamos, Bernardo. Sem falta, filho Sai, sai, sai Vai, Luquinhas Aê Vai, Luquinhas Vai, Luquinhas Vai, Luquinhas Vai, Luquinhas Vai, Luquinhas Vai, Luquinhas Atenta, atenta De novo, Zagueirão De novo, de novo, de novo Aê Vai, Luquinhas Ai, Luquinhas Vai, Luquinhas Vai, Luquinhas Mãe! 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 Pelo amor de Deus, é balé! Isso daí! Agora ele pegou. Agora o moleque pegou. Vamos lá! Volta na área, Felipe! Vai atrás! Vai atrás! Vá Miguel! Vá Miguel! Vá Miguel! Vá Cabelo! Vá Cabelo! Vá Cabelo! Vá Cabelo! Vá Cabelo! Vá Cabelo! Vai jogar não? Não fude, Paulinho! Vá Cabelo! Vá Cabelo! Vá Cabelo! Vá Cabelo! Vá Cabelo! Vai pegar eu… Vá Cabelo! Não vão errar o Júlio! Vá Cabelo! Vá! Vá Club! A frente. Vai, Tujuj! Vamos, Tujuj! Aê, nossa! Cabelo, deixa no meio, Cabelo. Deixa no meio lá. Vai onde o juiz está, Cabelo. Vai onde o juiz está, Cabelo. Vai mais, vai mais, Cabelo. Vai mais, Cabelo. Aí, ó, põe! Ei! Vamos! Vai, Antony! Vai, Cabelo! Vai, Cabelo! Vai, Cabelo! Vem! 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 Aê, Antony! Vem! 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 Não! Vem! 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 Tira! Vem! Olha o cabelo lá! Olha o cabelo do outro lado! Tira, tira, tira. Aê, Pê! Lá, Pê! Lá, Pê! Aito! Arthur! Aperta! Aperta! Olha o cabelo de novo! Corta o cabelo! Vai cabelo! Bote mesmo! Arthur! Acompanha! Acompanha! Tira! Tira! Boa, Arthur! Tira! Aperta! Aperta! Puta que pariu! Linda! Vão Miguel! Aperta! Boa! Vai! Toca! Corre, Rodrigo! Corre, hein, Rodrigo! Não! É nossa! Pega a bola! É nossa! Matheus! Matheus! Olha aqui pra mim! Se você tirar o tempo da bola, você vai tentar a bola! Já vai em cima do goleiro lá! Sai da bola, Paulinho! Não! Sai da bola! Pega você! Arruma a bola, Matheus! Arruma a bola, Matheus! Em cima do goleiro, Matheus! Em cima do goleiro, Matheus! Pela a bola! Aê, Gabi! Bora! Acabou! 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 Fico! Da afinal, Marcos! No do! Tá agrada! Tem batida na da agarra! É o quê? Agora é penas ai? Ou é um ponto de provarão? Não! É um ponto de provarão! Gente! Tô trocando! 3x3! Obrigada! Irmão! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL